Deus, vamos juntos cantar, amém? Chamaram Jesus, venha logo o Senhor Lázaro está enfermo e sem tua ajuda não viverá Marca aí, isso, não vem, aleluia Viram-se para morrer Esperaram Jesus, esperaram Jesus Ele não veio, não sabia morrer Fecharam o sepulcro, fecharam o sepulcro Por quatro dias está aí Mas ao que eles disseram Jesus está vivo, logo estará vivo Aleluia, agora é Deus Marca foi ao seu encontro E então ele achou Senhor, se estivestes aqui Ele não morreria, seria adorado Mais quatro dias passaram Mais quatro dias passarão Vou ouvir Toda esperança se for Senhor, não compreendemos Porque esperou tanto Mas Mas os planos de Deus Não são os meus nem os seus Não são os meus nem os seus É tão bom saber Deus não se atrasa Agora serve Jesus disse Má Mostra-me a sepulcro Mas Ela disse Senhor, não compreendemos Ele morreria Ele morreu Removeram a pena E então Jesus Clamou Lázaro Sai para fora E eles disseram Ele vive Ele vive Mas quatro dias passarão, toda a esperança se foi, Senhor, não compreendemos por que esperou tanto. Mas os planos de Deus não são os meus nem os seus, é tão bom saber, Deus não se atrasa na hora certa e feliz. Pode estar lutando, pode estar lutando, uma grande batalha. Uma grande batalha, clamaste ao Senhor, preciso de ti, mas ele não veio. Irmão, não desanimes, irmão, não desanimes, ele ainda é o mesmo, logo ele virá remover a pedra e chamará por seu nome. O mestre está aqui, aleluia, agora está entre nós. Ele rompeu o selo, está chamando o seu nome, te elevando o estar. Já não estás dormindo, mas vivificado, em união com ele, ele é a vida e a ressurreição. O mestre está aqui, o mestre está aqui, agora está entre nós. Ele rompeu o selo, está chamando o seu nome, te elevando o estar. Já não está dormindo, mas vivificado, em união com ele, ele é a vida e a ressurreição. Vamos louvar, ouvimos uma voz, ouvimos uma voz, um clamor na meia-noite. Um clamor na meia-noite, disse Jesus está vindo para reunir e levantar os que vêm. Vamos buscar os outros, o mestre está aqui e chama por ti, o mestre está aqui. Cante! Agora está entre nós. Ele rompeu o selo, está chamando o teu nome, te elevando o estar. Já não está dormindo, mas vivificado, em união com ele, Em união com ele, ele é a vida e a ressurreição. Em união com ele, ele é a vida e a ressurreição. Na hora exata ele vem. O mestre está aqui, engrandeça ele, amém? Glória a Deus, aleluia!